Bom galera, antes de começar esse vídeo eu quero dar um recado muito legal pra vocês, beleza? Bom, a loja Jogarmine.com.br tá com uma promoção muito da hora de Natal, galera Pra vocês que não tem o seu Minecraft original ainda, beleza? Mano, uma promoção muito da hora mesmo, velho Tem tanto Minecraft normal de computador, tá ligado? Tá muito barato, velho Muito barato mesmo, velho Então, velho, aqui no primeiro decisão vai ser o link da loja deles, beleza? E bom, galerinha, eu tô querendo fazer meio que um sorteio, uma brincadeira com vocês Seguinte, quem comprar lá na loja Jogarmine.com.br E me mandar um print no Twitter, no Instagram, no Facebook, mano Tem que mandar o print falando que comprou lá, tá ligado? Eu vou colocar lá na minha série de Saruta sua skin, beleza? Então, mano, vai ser algum figurante na escola ninja Vai ser algum figurante aí com uma batalha, tá ligado? Vai ser um negócio muito bacana, mano E você vai poder aparecer, tá ligado? Na série, mano Então, se você comprar, me manda o print, beleza? Porque vai ser muito bacana isso, beleza? Bom, agora, vamos lá que eu vou contar pra vocês Como que é fácil vocês comprarem lá, beleza? Então, vamos lá, galerinha Bom, aqui é o site, galerinha Certinho pra vocês entrarem, beleza? Bom, como vocês podem ver aqui Aqui é o Minecraft normal Minecraft de computador, beleza? Por R$29,90 E aqui é o Minecraft completo Por R$94,90 Que é o Minecraft que você pode jogar em todos os lugares, tá ligado? E, bom, eles dão uma promoção de novo muito legal Até tem a carinha do senhor Pedro, tá ligado? A fotinha do canal do senhor Pedro muito bacana E aqui tá algumas coisinhas básicas do Minecraft, legal O que precisa, o que não precisa pra comprar, tá ligado? Aqui tem os youtubers parceiros O senhor Pedro, a Bibi, tá ligado? E, mano, aqui, ó Se você clicar aqui pra comprar, tá ligado? Vai abrir uma janelinha, ó Vai abrir, né? Vamos esperar Carrega, 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 carrega Carrega, carrega É, é uma coisa pra comprar, galera Vai demorar um pouquinho, querendo ou não, não, tá ligado? E abre aqui, galera Tanto pra você pagar com cartão de crédito, tá ligado? Tanto por boleto bancário Então, mano, é muito simples Não tem por que não comprar E é apenas por R$29,90, galera O Minecraft de computador E R$94,90 Pra Minecraft de computador Meu Deus O que você tá esperando, galera? Corre lá, velho Bom, galera Bom, galera Eu tô aqui no começo do vídeo Pra pedir um like Porque é muito importante mesmo Então, galera Arrebenta o botão de gostei Se inscreve no canal E também ativa o sininho Porque é muito importante mesmo, beleza? Meu, arrebenta o botão de gostei Vocês querem que eu namore com essa menina loira aí, beleza? Porque vai ser muito importante Então, é isso aí, galera Fiquem com o vídeo agora Que tá muito legal Valeu Falou E, galera Lembrando que no dia 24 e 25 Os vídeos vão sair mais cedo, beleza? Então, é isso aí Fiquem com o vídeo agora Valeu Ai, eu não acredito Que eu tive que consertar essa escola Lugarzinho por lugarzinho Cada cantinho Cada cantinho Ai, mas falta pouco Falta pouco Falta pouco E eu nem... Ai, eu errei O que você tá fazendo aqui E aí, Saruto Tudo bom? Não Eu acabei de consertar essa escola ninja Ai, meu Deus do céu Ah, então o senhor aprendeu a lição De que não é pra destruir a escola inteira? Que quando vocês vão entender Que eu não queria ter destruído a escola? Ah, você não queria ter destruído a escola? Só transformou ela em areia, né? Vovô Eu ia colocar uns enfeites de Natal pro Natal Só que daí eu olhei aquela menininha E tudo confundiu a minha cabeça Falta pouco Você tem que entender que você usa energia E você... Você faz uma coisinha errada Pode mudar tudo É Ai, eu preciso pintar minha unha Ai, é ela... É É ela falando, vovô Ela ficou vendo eu construir o prédio inteiro, sabia? Você gosta dessa garotinha? Ah, eu acho ela muito legal, vovô Ela não pode escutar ela até lá embaixo Lá embaixo Saruto, vem cá Ai, meu Deus do céu Agora eu não posso gostar dela também Agora é errado gostar dela Beleza, beleza, beleza Eu ouvi falar que você tá sendo muito amiguinho daquele Takata, não tá? Do Takato? É Claro que não Não? Não Eu nem gosto do Takato direito, vovô Hum... Hum... Então por que eu ouvi murmurinhos aí falando que você é amiguinho dele? Ai, tá Você quer que eu fale logo? Fala logo Bom, eu e o Takato fizemos um plano, vovô Hum... Se eu conseguir fazer a Naomi namorar com ele Ele vai falar super bem-vindinho pra aquela menina Que ela é muito amigo dela, entendeu? O que foi? Você tá trocando isso com o outro? Você tá fazendo ele gostar da Naomi? Quer dizer, a Naomi gostar dele E essa menina gostar de você? Ah, o que que tem de errado nisso agora? Ah, tudo é errado agora que eu faço, né? Não posso fazer nada mais Mas você tá jogando isso como um jogo? É... É como se fosse uma brincadeira, é isso? Não Não é tipo uma brincadeira Vamos calmar lá É tipo assim Trocar figurinha, sabe? Ah, então quer dizer que as meninas são moedas de troca agora? Não, vovô Não é bem assim Mas cada um... Saruto, você tem que aprender a lição que não é pra fazer essas coisas, entendeu, senhor Saruto? Eu não posso fazer mais nada Eu não posso gostar mais de ninguém Ah, que droga! Olha só, você... É que você é muito... Como eu posso falar... Você quer as coisas pressadas demais Você não espera as coisas acontecerem Você nem parou pra pensar que talvez ela goste de você Sem precisar você fazer toda essa cena aí Ah, e por que ela nunca fala comigo? Porque talvez ela não conheça você Eu acho que você tem que chegar nela Mas eu também não conheço ela Por que você não chega nela e fala Eu ouvi falar, né Que ela gosta muito de você Por causa que você salvou a vila, entendeu? Você é um herói Pera Você tá afirmando isso? É... Eu ouvi falar em um lugar aí Onde que você ouviu falar, senhor Sasuke Uchiha? Ah, o Takato Contou pro Kakashi O Kakashi me contou É sério isso? Uhum Então ela gosta de mim Porque eu sou meio que o herói dessa vila Vovô, vamos, vem comigo Vovô, vem comigo Vem comigo Nossa É a minha hora, vovô É a minha hora É a minha hora Peraí, você vai já agora Sem se preparar a nada? Quem vai comprar nada pra ela? Por que? Eu tenho que comprar alguma coisa pra ela? Um chocolate? Alguma coisa pra chegar nela? Porque... Não, deixa quieto Vai, vai, vai de uma vez Hum... Tá, eu tenho uma ideia Peraí, peraí Tenho umas flores ali Eu vou atrás delas Isso Exatamente, ó Vai roubar a flor da escola Ah, eu que plantei mesmo Eu posso pegar? Ah... Vai ser da escola Mas é minha Eu que plantei Se eu plantei Eu posso pegar Também tem um ovo de galinha aqui, ó Vou levar o ovo de galinha pra ela Quem não gosta de ovo? Você não vai dar um ovo de galinha pra ela, né? Por que não? Você tá chamando ela... Você vai chamar ela de galinha É errado isso Ai, tá bom Vou levar as flores, então Tá, vovô, como que eu tô? Eu tô bonito? Como que eu tô? Hã? Hã? Como que eu tô? Peraí Peraí Peraí, peraí, peraí Deixa eu passar... Aqui, ó Não, meu cabelo Não Agora sim Ai, eu tô parecendo você Credo, que cabelo feio Meu Deus Para E agora? É, eu vou olhar de longe, vai Ai, meu Deus Eu tô com muito medo É só ver como você vai ser bom Ai, eu preciso pintar minhas unhas Ai, Lila Vovô, você tem um esmalte aí? Esmalte? Tu acha que eu vou trazer esmalte do nada Para minhas aventuras? Não sei Ai, o seu irmão pintava as unhas Tá, tudo bem É... Oi? Ai, tô ouvindo algum zumbido Oi, sou eu, Saruto Tudo bem? Ah, é o Saruto Ah, oi, tudo bem? Tudo comigo Ó, eu trouxe umas flores para você Toma Ai, flores Hum, tá Bom, eu fiz... Sabe o Takato, né? Aquele seu amigo e tudo mais, né? Sei o Takato, hum Ele falou que você gosta de mim Eu posso te beijar, então? Tá louco? Quem fala ele é louco da cabeça, não? Ah, mas ele falou que você gosta de mim Porque eu sou o herói da vilha Não, eu não gosto, não E eu... Eu não gosto de flores, também Ah, 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 ah Mas... Ah, vovô Deu tudo errado Deu tudo errado Vem cá, Saruto Vem cá, eu te dou, sim O esmalte que eu tinha preto lá, tá? Mas é preto Só tem essa cor Dá para ela Oh, você queria pintar as unhas Você quer um esmalte? Eu te dou um esmalte Sério que você tem um esmalte? Mas vai ter que me dar um beijo Deixa eu ver o esmalte Ah, aqui Eu não gosto de preto Eu gosto de rosa Ah, deu errado de novo, vovô Vamos para casa Saruto Era o único que eu tinha E você jogou fora Cadê o meu, então, agora? Ah, tá com ela Ah, Saruto Ah, ok Vamos para casa de uma vez Vamos Eu falei que você tem que chegar mais gentilmente? Ah, mais gentilmente Eu fui super gentil com ela Você foi convencido Como sempre, né? Ah, beleza Agora, sempre eu sou o convencido, né? Ah, meu Deus Não é? Não é? Não, não é Então, vamos Vou fazer uma pergunta Quem que é o mais inteligente e forte de todos os tempos? Eu? Vovô, mas eu tô com uma ideia Quem é a pessoa que consegue derrotar qualquer um de todos? Eu também Quem que tem o melhor pai de todos? É, eu não Ah, ah É, você já não é comigo, não Mas, vovô, eu tô com uma ideia genial Hã Bom Você sabe que se eu usar o meu Rinnegan divino Eu consigo meio que controlar ela, né? Não ouse fazer nada disso, senhor Saruto Por que não? Senão você vai tomar um Shidori Hoshi na sua cara Eu duvido que você não usou nada de Genjutsu pra conquistar a vovó Sakura Eu duvido Eu nunca precisei, porque ela sempre veio atrás de mim Até o final Eu até dei uma surra nela Você fez o quê? Nada Ai, tá, vamos pra casa Que eu vou pensar em alguma maneira de conquistar essa menina Ah, que droga Então quer dizer que se eu usar esse Genjutsu Pode ser que ela se apaixone por mim Ah, já tem uns Genjutsus legais de controle de mente Baruto Eu sou o Haguromo Você quer um Genjutsu de possessão, é? Sim, sim, Haguromo Sim, sim, eu quero Mentira, sou eu Você caiu no codo e você tá pesquisando isso mesmo Não acredito Não, eu tava pesquisando aqui, ó Aqui, ó, aqui, ó Como fazer? Eu tava ouvindo tudo Não, você tava entendendo errado Olha aqui, ó Como fazer um Shidori com a mão esquerda Saru, eu não acredito que você caiu ainda no meu conto do Haguromo Ah, vovô, por que você tá me espionando? Eu? É porque eu sei as coisas que você faz, senhor Saru Hum, não sabe não Eu sou um anjinho Eu sou um santinho Ah, um anjinho Um anjinho de pessoa, né? Eu preciso achar uma maneira, vovô De conquistar aquela menina Por que o Takati falou que ela gostava de mim Se ela não gosta de mim? Ela gosta de você Mas não quer dizer que você tem que chegar nela E falar, tipo Vem em mim, dá um beijinho Tá, então eu tenho que achar uma outra maneira, né? Hum... Por Jutsu eu não posso fazer nada, né? Não posso usar nada pra... Não é pra usar Genjutsu Não é pra usar Jutsu Não é pra usar tudo que é Utsu Ah, tá E... Ah, eu ia falar... Use seu... Use seu Shime Use sua... Suas palavras Aí eu ia falar Tá, Jutsu Mas tem Jutsu Ah, 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 ah Ah, ah, ah Tá bom Tá, eu vou... Sei lá, pensar alguma maneira de... De conseguir Você não compra um docinho pra ela Um docinho? Ou um... Ou vamos fazer o seguinte Comprar um Lame lá na barraquinha do tubo do Lame pra ela Pode ser, então Eu vou fazer isso mesmo, vovô Tá, já volto, vovô Torce por mim, tá bom? Tá Boa sorte Ai, meu Deus Como eu odeio o Lame Ah, vovô Ela tá ali na frente Ela odeia o Lame Ah, ah Que que eu vou fazer? Meu Deus Garoto Qualquer coisa Você tem que se aproximar dela Com calma, entendeu? Não com agitação Tá bom, né? Vamos lá Vou tentar fazer alguma coisa Ai, meu Deus Eu tenho que pensar em alguma coisa Que aquela menina gosta Olha, eu vou... Eu vou... Eu vou queimar essa página aqui Não, 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 não Vou queimar sim Vou queimar Belícia Vou queimar Ai, ai Que droga Que droga